Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lesão por pressão. Pra começar, vamos falar um pouquinho dessa terminologia, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, inclusive, a gente conhecia esse tipo de lesão por úlceras por pressão. Esse termo mudou através dos novos consensos da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Estomoterapia. E hoje a gente utiliza esse termo lesão por pressão, que tem uma sigla que é a LPP. Então, quando você vê a LPP por aí, já sabe que é a terminologia que mudou. Outra terminologia que mudou também foi em relação aos graus dessas lesões, aos estágios dessa lesão. Antes a gente utilizava a palavrinha grau pra definir o grau de comprometimento tecidual. E hoje a gente usa a palavrinha estágio. Outra dúvida que surge muito também é em relação às lesões por pressão e escara. Muita gente pergunta ou muita gente tem dúvida se toda lesão por pressão é uma escara. Mas não é, gente. A escara nada mais é que aquela placa de necrose. Então é quando uma lesão por pressão tá com a placa de necrose e aquela placa de necrose é denominada de escara. Mas quando não tem, não é uma escara, é uma lesão por pressão. Essa terminologia de escara pode ser também classificada como uma lesão por pressão de grau não determinada. Porque geralmente quando tem uma placa de necrose muito extensa, uma necrose seca, a gente não sabe qual tecido que essa lesão atingiu por baixo daquela necrose. Qual tecido que tá comprometido ali embaixo. O estágio 1 é o estágio que a gente tem pele, a pele íntegra e um eritema que não embranquece. Então é aquela lesão que vai tá vermelhinha, vai tá com eritema. Quando a gente aperta, a gente vai causar uma certa isquemia no local. À medida que a gente solta, a neovascularização vai fazer com que aquele tecido volte à coloração normal. Mas quando a pessoa já tem uma lesão por pressão estágio 1 instalada, a gente vai apertar, vai esperar um tempinho e aquele eritema, ele não vai ficar da cor da pele normal. Ele vai permanecer vermelhinho. O estágio 2 é quando a gente tem a perda em espessura parcial da pele e também tem a exposição da derna. Então quando é uma lesão por pressão em estágio 2, é geralmente quando a gente tem aquela formação das bolinhas, que a gente pode romper ou não, dependendo da coloração e dependendo de como é que vai tá essa bolha. E a exposição da derna mesmo. Na lesão por pressão estágio 3, a gente vai ter uma perda da pele em sua espessura total. Então vai ter perda da epiderme e da derna. E são aquelas lesões que já estão um pouco mais profundas. E a lesão por pressão em estágio 4, são lesões que a gente vai ter a perda da espessura total da pele e também dos tecidos adjacentes. Então é um tipo de lesão que vai atingir realmente tecidos mais profundos. É a perda tisular total mesmo. Além desses 4 estágios, a gente tem mais 2 estágios, segundo a Sobeste, que é a lesão por pressão em grau não classificável, que é quando a gente tem uma lesão que tem tanto tecido comprometido que a gente não consegue classificar até onde vai aquilo ali e o que é que tem por baixo de toda aquela necrose, de todos aqueles facelos. Então geralmente, nesse tipo de lesão, é uma lesão que não compete mais ao enfermeiro. Nesse caso, a gente vai ter que encaminhar pra um médico pra ser realizada uma avaliação mais minuciosa, talvez um desbridamento cirúrgico. E após ser realizado esse tipo de intervenção, é que aí sim a gente vai poder classificar essa lesão em estágio 3 ou estágio 4, que vai depender justamente do tipo de tecido que ela atingiu. E o outro tipo de estágio que a gente tem é a lesão tisular profunda. O que é a lesão tisular profunda? É aquele tipo de lesão que não delimitou ainda. Então, às vezes, não tem perda, não tem descolamento da derme, não tem bolha, mas a coloração do tecido é diferente. Pode ser arrocheado, é aquele tipo de lesão que realmente ainda está procurando, se delimitando pra ver o que é que vai formar. Esse tipo de lesão, ela pode evoluir e geralmente evolui. Pra um grau mais elevado, pode ser que o paciente realmente também precise de alguma cirurgia pra retirada de tecidos mortos, mas nem sempre isso acontece. Essa lesão tisular profunda pode também acontecer que o paciente, com todos os cuidados adequados, evolua pra aquela lesão não abrir. Então, é uma fase que o profissional vai ter que observar mesmo. Ter mais cuidado na mudança de decúbito, porque é uma lesão que ainda não está definida, ainda não está delimitada. Quando a gente define o estágio de uma lesão por pressão, é importante saber que, a partir do momento que ela foi definida como estágio 3, ou estágio 4, ou estágio 1, ela não volta a um grau menor do que ela já é. Ou seja, se eu definir uma lesão por pressão em estágio 4, se eu vi que ela está atingindo tecidos, todos os tecidos adjacentes, e classifiquei ela como estágio 4, ela, mesmo com a recuperação, não pode ser definida como estágio 3 depois. Ela vai ser sempre uma lesão por pressão em estágio 4, porém, uma lesão por pressão em estágio 4 em fase de cicatrização. O que é que a gente deve avaliar, principalmente em pacientes portadores de lesão por pressão? A gente deve avaliar, principalmente, se o paciente é acamado ou não, porque muitos pacientes que têm lesão por pressão, que são acometidos por lesão por pressão, são pacientes que tiveram internações longas por algum problema de saúde, mas que já fazem suas atividades normalmente. Então, isso é um fator que vai interferir muito na cicatrização. Se o paciente é acamado, obviamente, vai ser bem mais difícil, porque você vai ter muitos pontos para aliviar a pressão, principalmente no local da lesão. É importante avaliar também o estado nutricional desse paciente, porque a nutrição está muito ligada à questão da cicatrização, e pacientes acamados demandam mais cuidado nessa parte nutricional, demandam um aporte nutricional muito maior. É importante saber também se esse paciente usa fralda, ele tem incontinência, se faz uso de sonda, principalmente para lesões que estão localizadas na parte do COX, na parte do trocânter, porque vai haver um grau de contaminação maior no caso de uso de fraldas, no caso de paciente que tem incontinência, é um paciente que a gente vai ter que ficar mais de olho. E é importante avaliar também os fatores socioeconômicos, né? E a necessidade do paciente, se o paciente tem um cuidador, se o paciente usa um colchão adequado, que a gente também vai falar um pouquinho de qual colchão mais utilizado e a melhor tecnologia para se utilizar em caso de pacientes acamados. E a presença mesmo de um profissional para orientar o paciente e a família sobre mudança de decúbito, sobre o porquê realmente ele tem aquele tipo de lesão. Em relação ao tratamento e a prevenção de lesões por pressão, hoje a gente tem uma gama de produtos que podem ser utilizados na prevenção e no tratamento e a cobertura utilizada nesse tipo de lesão vai depender muito do grau de contaminação, da quantidade de exudato, das barreiras da cicatrização que a gente vai encontrar nessa lesão. Como eu falei, em determinados tipos, em determinados estágios da lesão por pressão, isso não vai competir ao enfermeiro. O tratamento pode ser cirúrgico, então nesses casos que não competem ao enfermeiro, a gente deve mesmo encaminhar para o médico e depois que for realizado o tratamento necessário, é que esse paciente vai retornar para o enfermeiro e para a realização de curativos. No mercado a gente tem muitos tipos de produtos para a prevenção desse tipo de lesão. Temos os cremes barreiras, que a gente tem uma gama de produtos, alguns vão ser mais hidratantes, outros vão ser mais protetores, a gente tem spray barreira, tem hidrocolóide em placa, que muita gente usa também para a proteção, mas nenhum desses produtos ele vai substituir a troca de decúbito. Então a maneira mais eficaz mesmo de prevenir as lesões por pressão é a troca de decúbito no mínimo a cada duas horas. Para vocês terem uma noção, uma lesão por pressão em uma pessoa normal, que não é acamada, que tem um estado nutricional bom, pode ser formada em apenas uma hora. Então se eu, por exemplo, começar a exercer uma determinada pressão em um ponto que tenha uma proeminência óssea e deixar lá uma hora, essa mesma pressão sendo exercida, eu provavelmente vou formar uma lesão por pressão grau 1. Então para vocês verem a importância realmente da mudança de decúbito nesses pacientes que estão acamados. Os cremes barreiras e os sprays barreiras e esses produtos que a gente tem para a prevenção de lesão por pressão, eles formam uma camada na pele que vão prevenir a fricção e o cisalhamento, vão tornar a pele mais firme e mais protegida mesmo, mas todos esses produtos eles não substituem a troca de decúbito. Existem vários protocolos para avaliar o risco das lesões por pressão nesses pacientes, em alguns pacientes, principalmente pacientes acamados, e o protocolo, a escala mais utilizada hoje em dia é a escala de Braden. O que é que a escala de Braden avalia? Ela avalia a percepção sensorial, avalia a umidade, avalia a atividade do paciente, a mobilidade do paciente, a nutrição e a fricção. Então são seis fatores e em cada um desses fatores o paciente vai pontuar. Quanto maior a pontuação, quanto mais alta a pontuação o paciente tiver, mais risco ele vai correr de desenvolver uma lesão por pressão. Então é a escala fácil de ser utilizada, é a mais utilizada mundialmente. Fica a dica para as pessoas que trabalham em hospitais, principalmente em UTI, em setores que pacientes têm internações muito longas, é uma forma de prevenção também. Coloca lá no seu protocolo, né, que tem que realizar essa escala de Braden para realmente ver o risco que aquele paciente corre. Falando ainda de prevenção, a gente vai ter alguns tipos de colchões. Nessa parte, a gente gera algumas polêmicas. Surgiu há algum tempo atrás um colchão de água e muita gente costuma, por causa desse colchão de água, colocar luvas com água nos pontos de pressão do paciente. Gente, isso não deve acontecer. Primeiro, porque aquela água vai esquentar, então vai trazer tanto umidade quanto calor para a região. E segundo, porque não está aliviando pressão, não está fazendo nada, certo? Vai continuar, uma pressão vai continuar sendo exercida naquela região. Ele vai estar ali só para piorar a mesma situação. Então, por favor, retirem dos pacientes de vocês ou não indiquem usar colchão de água ou luvas cheias de água. O top de linha que a gente tem hoje para uso de pacientes acamados é o colchão pneumático e o colchão ro-ro, que é uma tecnologia super nova. O colchão pneumático, ele é um colchão que vai ter bombas de ar e essas bombas, elas vão ser insufladas em um tempo pré-determinado. Então, ele meio que vai enchendo e murchando aquelas bolhas para aliviar aqueles pontos de pressão. Mas, mesmo com o colchão pneumático, a troca de decúbito deve ocorrer. E o colchão ro-ro, ele também é de ar, mas ele não tem esse sistema automatizado que o pneumático tem. Ele vai se adequando à posição do paciente. Então, ele também tem umas bolinhas, ele é como se tivesse um monte de bolinha de ar, mas aí ele se adequa à posição, ao decúbito que o paciente está no momento. A gente vai deixar um link aqui para vocês entenderem melhor como é essa tecnologia, porque é super nova. Falando um pouco de prevenção ainda, muita gente tem dúvida se deve ou não utilizar os óleos, o AGE ou algum tipo de óleo, para a prevenção das lesões por pressão. Na verdade, gente, hoje a gente tem inúmeras formas de prevenção, como a gente já falou, dos cremes barreiras, dos sprays barreiras, dos colchões, que substituem esse tipo de produto. Os óleos, eles não são indicados. Por quê? Porque também favorecem muito a umidade, esquenta a pele do paciente e o óleo, como ele é muito hidrofóbico, ele não se dá bem com água, por mais que você dê banho, ele não vai sair totalmente da pele. Então, o paciente que faz uso rotineiramente de óleo vai começar a construir camadas dessa pele e que talvez possam até formar lesões futuras justamente por causa desse excesso de umidade. Em relação aos pacientes acamados, que já são portadores de lesão por pressão, é importante que o profissional tenha muito cuidado ou o profissional, o cuidador ou a pessoa da família tenham muito cuidado quando for dar o banho nesse paciente, certo? O banho tem que ser dado sempre antes da realização dos curativos e o ideal é que esse banho seja no leito e que não molhem o curativo. Por quê? Porque quando a gente molha o curativo, a gente acaba levando contaminação de outras partes do corpo para a lesão. É importante que o cuidador, o familiar ou o profissional que acompanha aquele paciente esteja sempre inspecionando as áreas na mudança de decúbito. Então, toda vez que você for mudar o decúbito e inspecionar as outras áreas para realmente observar se tem algum grau de comprometimento. E uma dúvida que surge muito também é a seguinte. Se em determinada área já estiver começando uma lesão por pressão, eu devo manter o paciente naquele decúbito quando chegar a horinha lá. Bem, gente, essas áreas que estão começando lesões ou que já tenham lesões por pressão, elas devem ser evitadas na troca de decúbito. Mas não tem jeito. Vai chegar uma hora que você já vai ter deixado muito em decúbito lateral, já vai ter meio que comprometido outra área e você vai ter que voltar para aquela área que já está um pouco acometida. O que é que a gente recomenda? Que o paciente fique menos tempo naquela posição. Vem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para todo mundo compartilhar, curtir, ativar as notificações no sininho e se inscrever no canal.